Em 1938, a Guerra Civil na Espanha já durava mais de dois anos. Em uma pequena aldeia no campo, os moradores estavam celebrando uma cerimônia de casamento, porém foram interrompidos por um comboio de carros ligado ao Major Nazi. A família ofereceu a ele uma bebida forte que queimou sua garganta e fez todos os convidados da festa rirem dele. O ofendido, o Major imediatamente ordena que seus oficiais abram fogo e matam todas as pessoas na festa. Os soldados ainda colocaram máscaras de gás e lançaram latas com um misterioso composto sobre os corpos mortos. Enquanto isso, conhecemos o Capitão Jan, que está prestes a ser executado por dar uma cabeçada em um juiz, mas é salvo por seu tio do alto escalão, o General Lozano. No escritório de Lozano, ele explica que, para se redimir, Jan deve entregar uma carta em um lugar chamado Alarcus. Mas como está localizado no território inimigo, é uma tarefa extremamente perigosa, mas é alternativa à pena de morte. Jan não tem escolha e, como não sabe dirigir, um garoto chamado De Cruz será o seu motorista. Ele também está sendo punido porque fugiu durante uma batalha e é considerado um covarde. No caminho, Jan encontra um amigo soldado que recentemente perdeu a mão e os leva para um trem alemão, com um símbolo estranho liderado pelo Major Alemão. Após algumas horas de viagem, Jan e De Cruz encontram a estrada bloqueada por soldados alemões. O líder não quer deixá-los passar, mas Jan o ameaça até que...